Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Maxi, e bem-vindos a mais um vídeo de Violent Hearts The Great War. Ok, ela continuou recebendo a carta, que nem aconteceu no episódio passado. Nós vamos continuar aqui a história. O Emilio foi preso por traição, porque ele bateu no general no último episódio. Acabou dando uma porrada no general lá, e não deu pra ele. Então, vamos dar uma andada aqui. Eu tô em Maze, França. Tudo bem? Tá no horário. Tá na hora. Vambora. O Emilio. Cara, o Emilio não sabe que o Carl tá vivo. Até agora. Eu fiquei pensando nisso, desde o último episódio. O Emilio não sabe que o Carl tá vivo. Cara, esse jogo é sensacional, sério. Esse jogo, puta, esse jogo é fenomenal. Graças a Deus, eu tive a coragem de vir jogar isso aqui. Eu tô curtindo muito a ideia, a história, os personagens são muito bons. A cinematografia do jogo. Parece um filme em desenho, é muito legal, cara. Sério. E os puzzles também, os puzzles são bem inteligentes. Ok. Querida Marie. Agora é que acaba pra mim. Ele nem sabe que o Carl tá vivo, velho. O nosso tempo na Terra é breve, e o meu tempo foi fechado com tanta alegria, que eu só posso ser agradecido por quanto eu tenho sido amigado. Especialmente, por o que você trouxe em minha vida. Essa letra é minha última. Eu fui fechado por um militação de militares por a morte de um avião. É não era minha intenção de matar ele. A churrinha ali. Tchau, honra. Ai, vai, muito justo. Ele nem sabe que o Carl tá vivo, cara. Ele nem sabe que o Carl tá vivo. Ai, velho. Muito bom esse jogo. Eu comecei o vídeo, mas já acabou. Eu não sabia se eu soubesse, eu teria colocado no episódio passado. Ai, velho. Que muito foda, velho, esse jogo. Sério. Esse jogo é muito bom. Esse jogo, nossa. Fenomenal, ó. Cara, fenomenal. Fenomenal. Sério. Eu não tenho nem palavras, cara. Eu me importo com o cara. Ele morreu sem saber nada, cara. O que aconteceu. Nossa. Eu tô um pouco triste aqui. Ai, ai. Ai, ai. Mas beleza então, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e da série, dá um like aí. Tá bom? Senta o dedo no botão do like. E... Como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 E assim ficou pronto.